Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo e é isso mesmo que você está vendo. A Apple lança uma nova versão, acaba de lançar do iOS 15.6 RC. Então, o pessoal sempre chama como RC2. É o que eu sempre falo pessoal, muito cuidado, você está em uma versão oficial e você quer ir direto e instalar RC porque você não pode esperar. E é o que eu sempre falo, RC é candidato oficial. Pode ser que eles mandem mais uma correção em cima da RC e a RC fica mandando atualização em cima de atualização. Particularmente, eu estava gostando demais da RC1, estava gravando o vídeo de análise quando a Apple lançou a RC2. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que vai diferenciar e o que vai mudar aqui. Então, vamos lá. A RC1, a numeração era esta. 19G69, numeração de modem. Agora, nós vamos aqui para, agora, RC2. Como é que ficou a numeração? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a RC2, 19G71. Então, de 69, não foi para 70, como eu imaginava, foi para 71. Numeração do modem continua a mesma. Agora, nós vamos para a parte das notas. Então, esta aqui é a nota de atualização do iOS 15.6 RC2. Então, você pode ver aqui. Dá uma olhada aqui, ó, meio por cima. E esta aqui já é da RC1, que eu já tinha apresentado. Então, você vai ver que está especificando as mesmas coisas. Correção de um problema, mais um problema, corrigiu mais um problema. Uma novidadezinha aqui no aplicativo de TV, tá? Você pode ver que é a mesma coisa. Então, o que acontece? Vamos ver como é que está a saúde da bateria e se manteve nos 89%. O que acontece? A Apple achou algum erro interno, alguma falha que poderia... Ó, continuou no 89%. Alguma falha que poderia possibilitar aí o pessoal do jailbreak, enfim. Ou algum erro que poderia trazer algum problema no futuro. E eles resolveram mandar uma correção. Então, creio eu, que era para esse erro interno ou problema interno. Porque, assim, visualmente, no dia a dia, eu não conseguia achar problema nenhum. Talvez alguma outra pessoa tenha achado, né? Como eu disse, quando chegou esta versão, eu estava até gravando o vídeo de análise da RC1. Porque, até então, tudo funcionando perfeitamente na RC1. E eu espero que a RC2 não chegou para atrapalhar a nossa vida. Gente, eu tenho um iPhone 13 Pro Max na cor verde, alpino, 128 GB. Um mês de uso, um mês de uso, tá? 6.700. Se for interesse, eu vou deixar o link na descrição. Você me chama lá no Telegram. Mas, enfim, gente. O que nos resta é testar este aparelho. Vamos testar tudo. Bateria, conexão, performance e etc. E vamos ver se a RC2 vai se comportar como a RC1 estava se comportando. Entregando um ótimo resultado. Desempenho, bateria, conexões e etc. O vídeo vai chegando por aqui. Eu conto com o seu like. Isso, bate aqui mesmo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Não se segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. É, isso quando chega a versão oficial, semana que vem, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.